Pessoal, nós estamos aqui no Sítio Volta, tem mais um trabalho aqui da realização da gestão do prefeito Zé Ulisses, limpeza do barreiro da prefeitura. Nós temos aqui o Wilson. Wilson, fala aí dos benefícios desse trabalho para esta comunidade do Sítio Volta, Wilson. Bom dia, Arqueno Vieira. É muito bom essa obra aqui que o prefeito está mandando fazer, afundar esse barreiro, porque esse barreiro tem muito serviço em tipo, o povo pega água, coloca nas cisternas para consumo, muito bom. Em afundar vai caber mais água, vai ser uma grande melhoria aqui para o povo da nossa localidade. Obrigado. A atitude do prefeito foi muito boa em favor do povo. Foi sim, com toda certeza. Vou falar aqui com o secretário de obras, Sissi. Sissi, são duas caçambas e uma escavadeira hidráulica. Mais um trabalho, Sissi, em favor do povo, em tempo de escassez, já esperando as chuvas que com certeza vão chegar. Bom dia, Arqueno, mais uma vez. Estamos aqui hoje fazendo uma missão da gestão do prefeito Zé Ulisse, aqui em pró da comunidade do Sítio Volta. Aqui um barreiro que estamos fazendo a limpeza, mas nem só a limpeza, aprofundando o barreiro bastante, o que dá para fazer. Estamos aqui hoje, como você falou, com duas caçambas, uma escavadeira hidráulica. E aqui é um benefício para a comunidade do Sítio Volta, para que venha fazer um reservatório de água bem maior. Que Deus lhe mande chuva, que abençoe todas as regiões, de todos os municípios, como o Brasil todo, tá bom? E um muito obrigado. Música A cidade evoluiu, e o nosso povo já pode ver, dá pra sentir no dia a dia. Porque Simões não para de crescer, pro sonho do nosso povo se realizar. Tem obra pra todo lado, em todo lugar. O desenvolvimento segue em frente e não vai parar. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Simões, e a minha terra segue a melhorar. Música